Música 27ª CIPM, Companhia Independente de Polícia Militar Vou conversar com o Major Lanzelotti, comandante desta companhia Major, como é que estão os andamentos dos trabalhos da Polícia Militar aqui em Cruz das Almas? Dentro dos parâmetros de normalidade, procurando abranger o máximo possível com as ações preventivas e repressivas, mas ainda no aspecto preventivo nesse instante mesmo, a gente estava com a comunidade aqui reunida no auditório que a gente vai implementar um curso de programa de erradicação de drogas ProERD em parceria com a Prefeitura e com várias entidades aqui da cidade que a gente vai procurar nesse primeiro semestre alcançar uma clientela de 800 a 1.000 alunos que vão se tornar gente multiplicadores nessa campanha aí que nós temos que nos preocupa muito, que é o uso, o consumo da droga e o tráfico de drogas O tráfico de drogas, no caso, o maior delito que preocupa a Polícia Militar aqui de Cruz das Almas? Não só de Cruz das Almas, como eu podia dizer, até que do Brasil todo porque o tráfico leva ao consumo, a dependência do usuário e antigamente, estávamos até conversando aqui, discutindo isso aqui antigamente a gente tinha perfis desenhados do bandido saber onde investigar, onde atacar a causa hoje essa incidência muito grande de consumidores de droga faz com que ele se torne também um delinquente potencial então a gente vê muito aumento de número de pequenos delitos esses pequenos delitos tem que ser tratados com ações preventivas muito roubo de celular, tem pequenos arrombamentos, furtos que quando a gente vai e descobre a autoria que vai ver são menores de idade, são pessoas acima de qualquer suspeita gente até de família, gente que tem pai e mãe, tem família estruturada mas que devido ao vício, devido infelizmente ao consumo de drogas comete ações de bandidos A prefeitura aqui do Cruz das Almas vai entrar com apoio à polícia a 27ª Companhia na segurança aqui do município? Sim, a gente já tem discutido muito isso e antes uma das propostas bastante interessantes que vai ser do vídeo monitoramento da cidade o vídeo monitoramento de uma cidade como Cruz das Almas é muito importante para a logística das polícias civil e militar também da guarda municipal, dos órgãos ligados à segurança a saúde e a educação também, porque a gente vai ter um custo de combustível menor a gente vai ter os olhos monitorando a cidade sem precisar rondar tanto e a gente vai ter muito mais eficiência e eficácia para atuar você vai ter uma... colocaremos câmeras em pontos estratégicos na cidade e monitorando a olhos da polícia civil, da polícia militar, da própria guarda municipal a gente vai ter um efeito muito melhor de cobrir o ar e uma sensação muito maior de segurança O Ferreira de Santana instala-se com a central de comunicações com todos esses equipamentos, você disse, pelo governo do estado o governo do estado também entra com a contrapartida para ajudar neste serviço de policiamento aqui em Cruz das Almas? Sim, entra, sendo que esse da Câmara é uma iniciativa exclusiva da Prefeitura mas a gente tem notado também, graças a Deus, a renovação da nossa frota de viaturas e de equipamentos também de armamento tem chegado armamentos novos, tem chegado colete balístico para a tropa e viaturas novas isso também é muito importante, é uma excelente contrapartida para a gente fazer um policiamento com mais eficiência e dizer aos senhores também que a intenção da Prefeitura é fazer um centro integrado, aqui também em Cruz das Almas nós vamos ter um centro integrado aí para justamente dar uma maior qualidade de contato uma maior eficiência de informações para a gente otimizar a segurança pública na cidade da gente As notícias em qualquer hora, em todos os lugares para você ficar atualizado Folha do Estado Online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação Acesse www.jornalfolhadoestado.com Folha do Estado, renovado Você mais informado